Meus amigos e minhas amigas, o Brasil foi o último país do continente a abolir a escravidão. Ela se mantém, ainda hoje, no racismo, na fome, na pobreza, na miséria, no desemprego, na informalidade, no descaso com a saúde, com a educação, na moradia precária, no ódio e na violência. A população brasileira é composta por 54% de pretos e pardos. Mesmo assim, onde estão os negros na política? Quantos vereadores são negros? Quantos prefeitos, deputados estaduais, governadores, deputados federais, senadores? Quantos no executivo? Quanto no judiciário? Quanto nas forças armadas? O Brasil vive um descaso social, um distanciamento dos direitos humanos, amagurando uma falsa democracia racial, um apartheid brasileiro. Os grupos dominantes sabem que as mazelas do país só serão desenvolvidas por meio da política, pois as mudanças precisam ser profundas na estrutura social e na econômica. E isso passa pelo mundo político. Necessitamos, sim, de negros e negras na política dos três poderes. A sociedade brasileira sabe que o racismo é estrutural, está banalizado nos gestos, nas ações, nas falas, no pensamento, no trabalho escravo infantil, no assassinato de meninas e meninos, na violência contra as mulheres. Mesmo assim, se omite. Só encena debates e discussões superficiais que não levam à solução do problema. No Congresso, vocês sabem, temos dificuldades em aprovar medidas que combatam efetivamente o racismo. O Tribunal Superior Eleitoral, em uma decisão histórica, aprovou a distribuição de recursos do fundo de financiamento de campanha de forma proporcional a partir de 2022 ao total de candidatos negros que a legenda apresentar para a disputa. Os partidos, no meu entendimento, deveriam se antecipar e aplicar a decisão já esse ano, apoiando candidaturas também, e não só brancos, de negros e negras. O sistema político partidário eleitoral no Brasil, infelizmente, não é bom para a maioria. É só para uma minoria. Isso não pode continuar assim. Esse mecanismo alimenta a desigualdade social e o racismo estrutural. É necessário, meus amigos, que negros e negras alcancem a igualdade de oportunidades para serem eleitos. Isso é bom para todos, é bom para os 210 milhões de brasileiros. A democracia se fortalece com direitos e oportunidades iguais para brancos, negros, indígenas, homens, mulheres. Enfim, a primeira verdade que recebemos é a da infância, quando sentimos, mas não questionamos. A segunda verdade é da revelação que dói, que choca. É a percepção que nos impuseram uma grande mentira. A terceira verdade é aquela que está acompanhada da dignidade humana. É a verdade da transformação. E é por essa terceira verdade que nós estamos aqui. Queremos transformar a realidade em que sempre viveram e vivem os que são discriminados. Basta, basta, basta de racismo.